Em sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 58 processos da pauta número 108 na tarde de quarta-feira, 28 de agosto. Participaram presencialmente o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valsenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, o conselheiro substituto Pedro Henrique Bastos, o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes e Maurício Azevedo participaram remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.